Eu acho que tem dois pontos aí interessantes, tá? O primeiro é um filme que eu sempre recomendo, não sei se você já viu, The Circle, que é uma, aspas, uma, o que que seria o Google? Tipo, até eles ensinam muito bem pra ser o Google, tá? E ele começa e chega um ponto que ele diz assim, por que que a gente não obriga os cidadãos a votarem através do Facebook? Ou através da nossa rede social? Por quê? No momento em que eu conheço muita gente assim, eu só não apago meu Facebook ou qualquer rede, porque ela é a minha conexão em uma série de serviços e aplicativos que eu conectei através do Face, através do Google. Ou seja, se eu sair dali, deletar, eu perco todo acesso a uma série de coisas. E daí, nesse vídeo, nessa história hipotética, ele fala, mas por que que a gente, em vez de falar, fazer a votação, a gente não diz, ó, agora você consegue votar através daqui. Você não precisa ter lá. Vira, o governo obriga as pessoas a votarem pela gente. E daí começa a criar um monstro, onde eles conhecem, assim, transparência em dados dos políticos e não sei o que, e aí? Quem não tem nada pra dever, não esconde. E daí eles vão fazendo, até que chega neles e muda de figura. O algoritmo, como diz um filósofo brasileiro, ele tá mudando o poder de mãos, mas ele não tá dividindo o poder. Sempre existiu, num mundo, 5, 6, 10, que eram donos de quase tudo, e 5, 6, 10, que estão ficando velho, aquilo que gerou o poder pra eles tá passando pra quem tá começando com os digitais da vida. Então, assim, pode no início ter sido uma questão muito revolucionária, mas depois que isso monetiza e vira capital e vai pra bolsa e tem acionista de tudo que é lado, nem quem inventou mais consegue ter mão nisso. Vira uma coisa muito, muito, muito aberta e muito mais financeira do que propósito. Um ponto que é importante dizer aqui, e que muita gente fala e é uma discussão sempre válida quando a gente fala, tá, mas o dado é importante? Eu acho que o dado é importante. Acho que o dado nos ajuda a criar muita coisa. Eu acho que o cuidado aqui tem que ser, eu acredito que o cuidado tem que ser como a gente usa esses dados e a clareza que a gente tá dando pra esses dados. Tá? E pensar, todo mundo quer um produto personalizado. Tu entra no site, eu quero que o site mostre os últimos produtos que eu pesquisei, quem comprou isso, comprou aquilo. Eu quero que tenha um site personalizado. Aí a gente tá indo pra um caminho onde a gente tá personalizando tanto, onde as coisas são tão do meu jeito, quando eu abro o Uber, o Uber já tem, quem é as minhas últimas corridas e não sei o quê, que chega um ponto que eu esqueço que eu vivo num coletivo, que eu vivo numa comunidade. A rede social que era pra aglutinar, que era pra trazer, ela começa a personalizar, ela me mostra, o algoritmo mostra as notícias que tem mais a ver comigo, meus amigos mais queridos, mais próximos. O site que eu compro meus produtos mostra aquilo que tem a ver com as últimas compras que eu fiz, quem comprou isso que eu comprei também comprou, os últimos que eu cliquei, o retargeting, ou seja, tá tudo querendo me agradar e me faz ter uma sensação que eu sou o rei do universo, quando na verdade vivo numa sociedade e que foi pra isso que foi criada a rede social, rede social conectar pessoas. Então essa questão de a gente também querer personalizar tudo, tudo ao nosso jeito, tudo à nossa forma, faz a gente esquecer um pouquinho que o mundo verdadeiro, quando a gente desliga o botãozinho, quando a gente faz a não digitalização, hoje, por exemplo, há um calor, um calor africano que eu adoraria que não tivesse, mas tá, e não há nada de personalização do tempo pra mim, vai ficar calor, não interessa o que o Thiago quer. Então assim, a vida fora não é toda personalizada pra gente, então a gente tem que pensar, nós como users, nós como consumers, até onde a gente quer de fato ter uma vida toda personalizada, como o episódio do Black Mirror, onde é um mundo de faz de conta, paralela a uma vida real, onde a vida realmente tem que ser conectada. As redes sociais, sem dúvida, ou a internet, ela veio pra possibilitar coisas incríveis, por exemplo, tem, acho que é o estudo de Stanford, que tem, que eles botaram o código de doenças, tuberculose, uma série de coisas, e jogaram a internet pra fazer combinações que o computador não tava conseguindo. E diversos gamers entraram e descobriram uma série de códigos que ninguém tinha visto até então. Então assim, a rede social também tem coisas incríveis, também proporciona coisas incríveis. A Primavera Árabe foi isso. As pessoas se conectaram por um intuito único de tirar um ditador, em alguns lugares deu certo, a edição deu agora em Hong Kong. O governo chinês, eles começaram a fazer pelo Pokémon Go, as conexões. O governo chinês começou a monitorar o Pokémon Go pra ver o que eles faziam. Eles começaram a achar outros aplicativos, pra ter ideia, eu não me lembro exatamente, mas era tipo o aplicativo lá, o número 900 e tanto na lista da Apple, virou o sexto. Porque ele consegue de uma forma que não é hackeado pelo governo chinês. E tá conectando, e o Hong Kong a partir disso consegue conectar as pessoas se posicionarem contra uma lei de extradição pra China, ditadura. Ou seja, a internet nos proporciona muita coisa. Mas como um caminho novo, como os americanos falam, um novo oeste americano, tão desbravando, a gente vai precisar de uns xerifes de vez em quando aí. A liberdade de mercado, ela é muito boa, eu acredito muito no mercado livre, mas, às vezes tem que chegar alguém e dizer, olha só, a gente tem que equiparar poderes. Tá, aqui um pouco tem uma pessoa muito mais forte que aqui. E automaticamente, tira a balança. Então, o mercado livre é bom quando tem a balança igual pra todos. Tchau.